Oi, eu sou Nara Miller, eu sou Tapping to Health Coach desde 2014 e profissional de EFD desde 2010. Eu sou do Brasil e o criador do blog Live What You Are, que significa Viva o que você é em português. E eu estou aqui para contar a minha história com o Tapping to Health Program e a história de um cliente. Então, para mim, o Tapping to Health Program foi muito bom, porque eu encontrei um monte de dinheiro tóxicos e depois de aplicar esse programa para o meu dinheiro tóxicos, eu recebi muitas ideias e insights para o meu trabalho, eu poderia diminuir o preço das minhas sessões e hoje em dia eu tenho 280 vídeos no meu canal de YouTube e eu tenho mais de 350 views no meu blog até agora. Então, minha história com esse cliente foi muito bem sucedida, como outros, mas eu estou muito feliz de compartilhar isso com vocês. Esse cliente estava tendo uma dor muito grande, sua nome era Maria, ela veio para mim com esse primeiro assunto e a segunda coisa foi sobre o seu apartamento, que ela estava planejando vender desde dois anos e não conseguindo. E ela estava tentando ter essa dor de novo porque ela estava tendo esse problema usando muita medicina com nenhum resultado. Então, nós começamos a fazer a sessão diretamente sobre a dor de novo. Então, ela estava tendo um pouco de relíquio na primeira sequência, mas eu perguntava para ela qual era o momento em que ela sentiu a vida sem suporte, que ela não recebeu suporte de sua vida, para alguém, algum relativo, algum amigo, nesse momento, qualquer momento de sua vida. Então, ela me lembrou que ela me lembrou que ela me disse que seu ex-husband estava tendo muito divertido de beber quando eles estavam no início do casamento, e ela estava cuidando de dois bebês pequenos todos os mesmos. Ele fez isso por muitos anos, mas a lembrança que veio à sua mente foi que ela estava cuidando de todos os mesmos, e ela estava cuidando dos dois bebês, que estava cuidando de uma montanha, porque sua casa estava no topo da montanha e ela estava fazendo isso todo mundo. Então, nós começamos a trabalhar com esse grande trauma dela e, no final da sessão, ela não estava tendo nenhuma dor. E eu disse a ela, se a dor irá voltar, ela pode dizer a qualidade da dor e ela pode usar a tapinha para resolver o problema, para reduzir a dor. Mas eu estava certeza de que a dor irá voltar. Ela foi muito sceptica, sabe? Mas, quando eu conheci ela dois meses depois, ela estava muito feliz porque ela estava mudando para outra cidade que ela estava querendo. ela estava vendendo o apartamento dela e a dor irá voltar. Então, essa é uma história grande, uma história muito bonita, uma verdadeira de volta e resultado. e até hoje em dia, eu conheço ela, quando eu encontro ela em algum lugar, ela me diz que a dor nunca voltou. E eu me tornei muito feliz por causa dela e ela está vivendo muito obrigada a todos e na nova cidade, muito feliz. Então, essa é a minha história e a minha história cliente sobre o uso do Tapping into Health Coach. E muito obrigada. Tchau, tchau.